Está começando, está começando, um programa que consola, esclarece e educa, está no ar, o que é o espiritismo? O que é o espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emanuel, localizada no bairro do Quadraque, 4 rua 19, lote 37. Olá, boa tarde, está começando mais um programa que é o espiritismo através da 106.3 Ilha do Amor FM, com o objetivo de esclarecer, educar e consolar. Eu sou o Brito e estarei com vocês durante a locução deste programa. Contamos hoje com o apoio técnico do nosso amigo Raimundo, do grupo Divulgar. No programa de hoje teremos como tema central como conquistar a paz. Vamos refletir sobre a importância de pacificar o coração e buscar nossa paz neste mundo tão conturbado, onde a guerra se faz dentro e fora de nós. E quem vai abordar este tema em nossa roda de conversa é o nosso querido companheiro de movimento espírita, Robson Martins, que já se encontra conosco. Antes, vamos ao nosso quadro Momento de Reflexão, com a mensagem à paz. Ouça agora, Momento de Reflexão. Certa vez houve um concurso de pintura e o primeiro lugar seria dado ao quadro que melhor representasse a paz. Ficaram, dentre muitos, três finalistas igualmente empatados. O primeiro retratava uma imensa pastagem com lindas flores e borboletas que bailavam no ar, acariciadas por uma brisa suave. O segundo mostrava pássaros a voar sob nuvens brancas, como a neve em meio ao azul anil do céu. O terceiro mostrava um grande rochedo sendo açoitado pela violência das ondas do mar, em meio a uma tempestade estrondosa e cheia de relâmpagos. Mas, para surpresa e espanto dos finalistas, o escolhido foi o terceiro quadro, o que retratava a violência das ondas contra o rochedo. Indignados, os dois pintores que não foram escolhidos questionaram o juiz que deu o voto de desempate. Como este quadro tão violento pode representar a paz, senhor juiz? E o juiz, com a serenidade muito grande no olhar, disse Vocês repararam que, em meio à violência das ondas e à tempestade, há numa das fendas do rochedo um passarinho com seus filhotes dormindo tranquilamente? E os pintores, sem entender, responderam Sim, mas... Antes que eles concluíssem a frase, o juiz ponderou Caros amigos, a verdadeira paz é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, nos permite repousar tranquilos. Talvez muitas pessoas não consigam entender como pode reinar a paz em meio à tempestade, mas não é tão difícil de entender. Considerando que a paz é um estado de espírito, podemos concluir que, se a consciência está tranquila, tudo à volta pode estar em revolução, que conseguiremos manter nossa serenidade. Fazendo uma comparação com o quadro vencedor, poderíamos dizer que o ninho do pássaro que repousava serenamente com seus filhotes, representa a nossa consciência. A consciência é um refúgio seguro, quando nada tem que nos reprove. E também pode acontecer o contrário. Tudo à volta pode estar tranquilo, e a nossa consciência arder em chamas. A consciência, portanto, é um tribunal implacável, do qual não conseguiremos fugir, porque está em nós. É ela que nos dará possibilidades de permanecer em harmonia íntima, mesmo que tudo à volta ameace desmoronar, ou acuse sinais de perigo solicitando correção. Sendo assim, concluiremos que a paz não será implantada por decretos, nem por ordens exteriores. Mas será conquista individual de cada criatura, portas adentro da sua intimidade. Um dia, a paz vestiu-se de homem e conviveu com a humanidade sofredora e aflita. Conservava-se em paz mesmo diante das situações mais turbulentas e assustadoras. Agredido, manteve-se sereno. Caluniado, exemplificou tranquilidade. Diante da tempestade no mar, pediu calma. Pregado na cruz, permaneceu em paz. Todavia, antes de partir, teve ensejo de dizer. A minha paz eu vos deixo como exemplo. A minha paz vos dou como modelo a ser copiado. Estamos apresentando O que é o Espiritismo? Este é um programa interativo onde você pode opinar e fazer perguntas através do telefone 32440864 e pelo WhatsApp 988016441. A nossa amiga Isabela está com o WhatsApp ligado e qualquer pergunta ela passa aqui para nós no estúdio. Siga ainda o que é o Espiritismo pelo Instagram e no Facebook através da busca O que é o Espiritismo. Agora são 17 horas e 15 minutos. Vamos para o quadro mais esperado do programa, a nossa roda de conversa, para falar sobre como conquistar a paz. Em nosso estúdio recebemos o companheiro e amigo trabalhador do movimento espírita Robson Martins para desenvolver o tema Como Conquistar a Paz. Boa tarde Robson, seja bem-vindo ao programa O que é o Espiritismo. Boa tarde amigos, amigos do rádio Ilha do Amor, na 106.3. Robson, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma passagem de Jesus que nos fala, através do evangelista João, que o mestre deixou para nós a sua paz. Ele diz assim, Essa passagem está lá em João, no capítulo 14, versículo 27. E eu gostaria de saber de você, diante dessa passagem, o que é preciso para conquistar essa paz que Jesus deixou para nós. Fique à vontade para os seus comentários. Obrigado amigo Brito. De que forma o mundo nos traz a paz? De que forma vamos buscá-la? Geralmente o mundo busca a paz através de amistício. Quando duas nações tentam buscar uma paz, assinam um documento, um tratado, cessando fogo, esperando o momento de, a qualquer hora, a guerra retornar. Então, dessa forma, é que o mundo traz a paz para nós. A forma de amistício. Mas a paz, como diz o nosso amigo Nando Cordel, fala que ela deve vir de dentro de nós, primeiramente de dentro de nós. Essa paz deve ser conquistada dentro do nosso âmago. Como diz Chico Xavier, que a paz é a conquista de quem se ajusta às leis da consciência, às leis de Deus, apesar de todas as dificuldades e as lutas que nós passamos. Então, nós observamos nos dias de hoje a discórdia, a violência, as dissensões, em que o mundo, e esperamos que o mundo entre em paz. E, na verdade, o Raul Teixeira, no livro A Carta Magna da Paz, diz que ninguém usufrui de paz quando não a compreende. E nós ainda não compreendemos esta paz que Jesus nos ensina, que nos traz na sua lição. A paz, ela deve resultar, primeiro, contra nós, dentro de nós, através da luta do homem velho para a busca do homem novo. Tirando de nós todas as vicissitudes que nós trazemos dentro de nós, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, através do autoconhecimento, nós vamos buscar as virtudes necessárias para que nós possamos encontrar a paz. Os conflitos que nós geramos, essa batalha interior, produz transformações significativas dentro de nós. É necessário fazer uma introspecção, buscar em nosso íntimo, nosso âmago, encontrar a paz, primeiramente, dentro de nós. E como fazemos isso? Kardec pergunta à espiritualidade qual a maneira mais fácil de nos conhecermos, de não ser arrebatado para o mal. E a espiritualidade amiga não traz nenhuma lição nova, traz aquilo que foi ensinado para nós, nossos antepassados. Conhece-te a ti mesmo. Então, o processo de autoconhecimento fazerá com que nós busquemos, dentro de nós, aquilo que precisamos melhorar. Aquilo que devemos buscar para a nossa melhoria, buscando dentro de nós, encontrar as nossas vicissitudes. E Kardec pergunta, como fazer isso? Santo Agostinho nos traz uma lição muito bonita, muito fácil de a gente trabalhar esse autoconhecimento, esta reforma íntima que tantos buscamos para a nossa melhoria. Quando ele, no final da noite, antes dele dormir, antes do seu sono reparador, ele perguntava para a sua própria consciência, o que eu fizera durante o dia que alguém poderia ter falado mal de mim? Qual o trabalho que eu deveria ter feito? Que atitude errónea que eu cometi e que eu poderia ter feito de outra forma? E através desse processo de pergunta íntima, na minha consciência, eu vou me autoconhecendo. Diante do espelho, eu pergunto a mim mesmo, quem sou eu? A doutrina nos esclarece que somos espíritos milenares. E que, descobrindo quem somos, é que nós vamos conquistar a paz dentro de nós, através da busca do próprio ser. Então, eu faço o exercício diante do espelho, me vejo diante do espelho, mas não procuro a minha beleza externa, mas eu vou procurar dentro de mim o que preciso para que eu fique mais bonito. buscando dentro de mim as vicissitudes que eu ainda possuo. Aquilo que eu fizera durante o dia que eu poderia ter feito melhor. Aquela atitude errónea que eu cometi durante o meu processo diário, que eu poderia ter feito de outra forma. Vou citar um exemplo. Andando pela rua, encontro um irmão a pedir uma moeda, pedir algo solicitando para você. Muitas vezes, passamos por ele despercebido. E algumas vezes, esse irmão necessita apenas de uma palavra amiga, de um consolo, de um bom dia, de uma boa tarde, de um minuto do seu tempo para que possamos conversar com ele. E nós o ignoramos. E nesse exame de consciência em que eu faço na revista do meu dia, eu percebo que eu tive uma atitude errônea, que eu poderia ter feito de outra forma, que eu poderia ceder o meu tempo em alguns minutos para ouvir aquele irmão, para ajudá-lo naquilo que ele necessita. Esse é o primeiro processo para eu encontrar a minha felicidade. Esse é o primeiro processo que eu faço para a conquista da minha paz. Quando eu começo a identificar dentro de mim aquilo que falta para eu melhorar. E nesse processo de autoconhecimento, eu vou encontrando a minha paz. Muito bem. Interessante, né? Falar de paz é fácil. Agora, vivenciar a paz é muito difícil, não é? Muito difícil. No Evangelho segundo o Espiritismo, Robson, tem uma passagem que é do Espírito Irmã Rosália, que ela diz o seguinte, Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontram encerradas nestes dois preceitos. Se fossem seguidos neste mundo, seriam todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza. Porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não veríais mais nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Essa necessidade, essa falta do necessário para muitos, para espíritos ainda em evolução, tão frágeis, tão inferiores nesse mundo de expiação e prova, não pode trazer essa falta de paz na sociedade? Sim. É trabalhando esses conflitos internos que nos causa dor, que nos causa sofrimento, é que vai promover a paz dentro de nós, a nossa paz interior. Nós ainda buscamos muito questões como ter e não nos preocupamos em buscar a nossa essência, a nossa essência espiritual. Entender que outras coisas nos casam mal. Nada mais é do que um estágio evolutivo do qual nós estamos passando. O estado, ele é transitório. Quando nós passamos pela observância das leis de Deus, nós vamos cada vez mais buscando a felicidade da qual Jesus nos prometera. A alegria que ele traz para nós, a paz que nós devemos conquistar. Precisamos sempre vibrar em sintonia da paz e do amor, porque é uma conquista da alma. E quando nós compreendemos o ensinamento máximo de Jesus, amar o próximo como a si mesmo, nós vamos nos desligando dessas amarras que nos trazem a infelicidade dentro de nós. O orgulho, o egoísmo, a nossa vaidade, a busca incessante pelo ter. Vamos compreendendo cada vez mais, através dos ensinamentos do Cristo, buscar esta paz dentro de nós, dentro do nosso íntimo. Muito bem. Agora são 17 horas e 25 minutos. Nós vamos agora fazer o intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com a nossa segunda parte de Roda de Conversa. Estamos apresentando O que é o Espiritismo? Estamos de volta, continuando a nossa roda de conversa com o tema Como Conquistar a Paz? Hoje com a presença de Robson Martins do Centro Espírita Ivone Pereira. Robson, no Evangelho Segundo o Espiritismo, o Espírito Feneron, falando de tormentos voluntários, ele nos diz o seguinte num trecho da mensagem, que Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, o homem se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem como que de intento cria para si tormentos que estão nas suas mãos a evitar. Então, diante dessa frase de Feneron, o que nós devemos fazer para afastar esses tormentos e encontrar felicidade e, consequentemente, a paz? Amigo Brito, o que nós buscamos, geralmente, em nossas vidas? A agitação ou a compreensão da paz? Muitos de nós, ao acordarmos, ligamos a TV e colocamos diante de programações em que falam de mortes, de violência, dissensões, desamores. E, muitas vezes, nós mesmos propagamos a agitação dessas notícias no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente entre amigos. Quando recebemos uma mensagem em nossas redes sociais de uma morte de um irmão, um acidente de trânsito ou que alguém cometer algum assassino, o que nós fazemos, geralmente? nós propagamos a má notícia. Jerônimo Mendonça diz que o homem novo é aquele que substitui hábitos inferiores por nobras qualidades de caráter. É aquele que abandona as paixões e os desencantos de ontem pelo amor puro, adquirindo, assim, uma nova visão da vida. quando nós começarmos a abandonar o homem velho dentro de nós, ainda muito cheio de egoísmo, de orgulho, nós vamos desvencilhando desses maus, desses maus hábitos, da propagação da má notícia. e buscamos dentro de nós o homem novo com a boa conduta que exige um esforço contínuo de educação de nossas vontades, nas mais imediatas, que tem as nossas origens, nos nossos pensamentos. Então, quando nós buscamos o amor, nós vamos nos libertando dessas amarras, das vicissitudes, encontrando dentro de nós a paz íntima que está dentro de nós, da qual nós devemos ter um bom combate, de tirar essa vestimenta do homem velho, colocarmos a vestimenta do homem novo, um homem diferente, que educa os pensamentos e os sentimentos por meio do esclarecimento e do amadurecimento, que constitui a chave para abrir as portas do nosso coração, o coração do homem novo, que desaponta para viver um mundo de regeneração. Então, estamos num processo de mudança, da qual nós estamos num planeta que ainda é necessário passar por provas e expiações, mas que estamos indo para um outro patamar, um patamar de regeneração. Mas é necessário que não esperemos que a regeneração chegue. Primeiro, tem que ter a regeneração do nosso coração para que o mundo se regenere. Então, quando encontrarmos corações renovados por atitudes nobres, o mundo começa o processo de regeneração. Esse processo de mudança que Kardec nos coloca ainda como espíritos inferiores, porque ainda somos propensos ao mal, porque trazemos dentro de nós as vicissitudes do mundo, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, transformar todas as atitudes de descortês para com o próximo em atitudes nobres, trazendo aquela máxima do Cristo das suas bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então, para ser um real herdeiro desta terra, é necessário que regeneremos os nossos corações, que busquemos dentro de nós essa paz interior, ainda adormecida dentro de nós, através das mudanças das nossas atitudes, tirando de dentro de nós, buscando através do autoconhecimento, encontrar as nossas vicissitudes e transformá-las em atitudes voltadas para o bem, buscando as virtudes necessárias para o nosso crescimento espiritual. A cada virtude conquistada, você sobe um grau maior em nossa evolução e sairemos dessa condição de espírito inferior para espírito bom almejando ser um espírito puro. Muito bem. É interessante porque esse programa de hoje, ele está como se fosse uma continuação do programa da semana passada, quando nós falamos sobre bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, os brandos possuirão a terra. Então, isso é interessante. E hoje, eu trouxe aqui um livro, Robson, de Alírio de Serqueira Filho, que é a sublime oração de Francisco de Assis, onde ele faz uma reflexão psicológica, transpessoal, consciencial sobre a oração cósmica de Francisco de Assis para a construção do novo homem, ou seja, para a busca da nossa paz. E nessa oração de Francisco de Assis, ele nos dá-se uma espécie de receita de como conquistar essa paz. E Francisco de Assis, é interessante que ele inicia sua prece pedindo a Deus que faça dele um instrumento da paz, da paz divina, né? Então, de maneira, assim, muito inspirado, Francisco de Assis inicia dizendo, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. É isso que nós precisamos, né? Ser instrumentos dessa paz, do Senhor. Exatamente, meu amigo Brito. Emmanuel diz que a paz é decorrente da quitação de nossa consciência para com a vida. Então, é necessário que estejamos quites em nossa consciência para com as leis divinas. E a proposição de Francisco de Assis traz para nós uma mudança de atitude de patamar, onde transformamos, possamos transformar o ódio em amor, ofensas em perdão, discórdias em união, dúvidas em fé, erros em verdade, desesperos em esperança, tristezas em alegria, trevas em luz. E ele finaliza dizendo que é dando o que se recebe. Então, dando-nos, doando-nos, que recebemos a recompensa da consciência pacificada, cumpridora de todos os deveres para com Deus, para com o próximo e para com nós mesmos. Muito bem, que legal, né? E você que ficou com vontade de saber como é a prece, que eu tenho certeza que talvez você já tenha escutado, mas ainda não conseguiu gravar dentro de si esta prece maravilhosa, Francisco de Assis inicia assim. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É dessa maneira, com essa prece maravilhosa, se nós vivenciarmos isso, esse amor, para levar esse amor espalhado, nós vamos encontrar a nossa paz. Então agora nós vamos fazer mais um intervalo, e em seguida voltaremos com o nosso amigo Robson Martins, agora no quadro Minha Casa Espírita, onde ele vai falar sobre a casa que ele frequenta, e os trabalhos que lá são desenvolvidos. Estamos apresentando O que é o Espiritismo? Acompanhe agora o quadro Minha Casa Espírita. Conheça um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas do Maranhão. Muito bem, estamos de volta, e dessa vez para falar com o nosso amigo Robson Martins sobre a instituição espírita que ele frequenta, o endereço, quais são os trabalhos desenvolvidos lá no Centro Espírita Ivone Pereira, Robson? Bom, o Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira fica no Renascença, na Rua dos Jambos, no final da Rua dos Jambos, após o Farol do Saber, no Renascença I. Nós desenvolvemos o trabalho lá, como as demais casas espíritas também desenvolvem, trabalho de atendimento espiritual, as palestras públicas em dois dias, em dois tempos, na quarta-feira, às oito da noite e aos sábados, às dezoito horas. Nós temos, durante a semana, diversos estudos que a Casa proporciona dentro do Espiritismo. Eu sou evangelizador de juventude, de mocidade, também tenho trabalho de evangelização aos sábados, no final da tarde, a evangelização de bebê aos domingos, pela manhã. E como toda a Casa Espírita é acolhedora, as pessoas que ainda não conhecem o Espiritismo e se sentirem à vontade e quiserem conhecer, podem ir até lá ou, então, em qualquer casa espírita que se ache mais próximo de sua residência, para que conheçam um pouco da mensagem consoladora que Cristo nos traz. Porque o Espiritismo não é nada mais, nada menos do que a mensagem da Boa Nova. É a consolação para as almas em aflito. Que possamos, cada um de nós, buscarmos a nossa transformação. e quem quiser conhecer um pouco mais do que é o Espiritismo, frequente uma Casa Espírita mais próxima de você. Vá até a nossa, vá até a Casa do Emmanuel Quatraque, onde os nossos amigos, nosso amigo Brito e nosso amigo aqui da rádio, frequenta o Raimundo, para conhecer um pouco sobre a doutrina, para conhecer um pouco mais sobre as mensagens de Jesus, porque Jesus prometeu era um consolador. E a doutrina espírita é o consolador prometido. Ela vem nada mais e nada menos do que nos relembrar os ensinamentos que Jesus nos colocou há dois mil e dezenove anos atrás. Kardec apenas codificou a doutrina, destrinchando mais a fundo a mensagem do Cristo, trazendo para nós o conhecimento mais aprofundado sobre as coisas de Deus, sobre os fenômenos espirituais. Então, se você quiser conhecer, participe de uma casa, venha participar dos estudos que as Casas Espíritas oferecem. Se você está passando por uma dificuldade, querendo conversar com alguém sobre o seu problema, sobre a dificuldade que você passa em qualquer âmbito, as Casas Espíritas têm um atendimento fraterno que você pode participar, é uma conversa amiga, é um ombro amigo, é um momento de você compreender melhor sobre você mesmo e a Casa vai te convidar, vai te aconselhar naquilo que você necessita fazer. As palestras públicas, elas têm temas variados, diversos palestrantes na ilha e fora do Estado, no país, que vêm nos aconselhar, que vêm trazer mensagens do Cristo, que vêm trazer temas necessários para que nós possamos ouvir e compreender a nós mesmos. o convite está feito, que essa semente seja plantada no seu coração e que você possa vir participar dos nossos trabalhos. Muito bem, então se você quer conhecer mais sobre o Espiritismo, procure, como o nosso amigo Robson falou, procure uma casa espírita perto da sua residência, entre no site da Federação Espírita do Maranhão, clique em Casas Espíritas e você terá o endereço com toda a programação das instituições espíritas da capital e do interior. A cada programa semanal, nós vamos agora trazendo a divulgação do trabalho de algumas casas espíritas e hoje nós escolhemos por sorteio, aqui não tem a mão do que indica, foi por sorteio, não tem o que ir, e hoje nós vamos dar a programação do grupo espírita Eurípides Bassanufo, que fica ali na Avenida dos Franceses, número 722, no bairro da Alemanha, o telefone de lá é 3253-5888, 3253-5888, se você estiver fora do Maranhão, nosso DDD é 98. Então, no Eurípides Bassanufo, dia de segunda-feira, tem o estudo da educação dos sentimentos, é um estudo novo, implantado na casa, a partir das 19h30. Na quarta-feira, tem o estudo sistematizado das obras básicas, começa 19h15 e vai até as 20h45. Na quinta-feira, tem o estudo aprofundado da doutrina espírita, que é o EAD, é um estudo para quem já fez o ESDE e agora quer continuar aprofundando os seus conhecimentos, a partir também das 19h30. Na sexta-feira, tem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo às 19h. No sábado, a partir da manhã, tem programação com a Evangelização Infanto-Juvenil às 8h15, que vai até as 10h30. E tem o projeto Ginga Eurípides, que é um projeto de capoeira. E depois, tem o atendimento fraterno das 15h às 16h. Logo em seguida, tem a palestra pública e passe no sábado às 16h. E depois, nós escolhemos também a Associação Espírita Emmanuel. Também foi para o sorteio, viu, gente? Na Rua 19, Lote 37, com a TRAC 4. A partir de terça-feira, porque na segunda-feira, a reunião mediúnica é privada, mas na terça-feira, tem o estudo do ESDE às 19h30. Você pode chegar, se juntar a uma turma e começar a estudar. Na quarta-feira, nós temos o atendimento fraterno a partir das 19h, a evangelização infantil às 20h e palestra doutrinária às 20h seguida do passe. Na quinta-feira, tem o estudo do Livro dos Espíritos às 19h30. Na sexta-feira, tem o estudo do Livro dos Médiuns às 19h30. E no sábado, hoje, tem o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo às 18h. Confira agora Agenda Espírita. Muito bem, vamos com a nossa Agenda Espírita. No dia 18 de agosto, amanhã, acontecerá na sede da FEMAR, na Rua de Santa Aninha, número 112, o quarto encontro fraterno com as Casas Espíritas. Nesse encontro, será apresentado o documento de orientação ao atendimento espiritual no Centro Espírita. Se você quiser mais informação, você ligue para o telefone 3232-9907. No dia 18, também amanhã, a partir das 12 horas, você vai se deliciar com uma gostosa feijoada na Associação Espírita Emmanuel, na Rua 19, Casa 37, com a Trac 4. Você pode almoçar no local ou pode levar para casa. E o preço é R$ 15,00, o preço da feijoada. E é uma feijoada feita por um grupo de voluntárias que imprimem qualidade, parece que elas colocam assim, aquele fluido vital, mais selecionado que a feijoada fica assim gostosa. No dia 24 de agosto, vai acontecer um curso de acolhimento e diálogo fraterno em situações de depressão e suicídio na cidade de Timon, na Sociedade Espírita Veneranda Joana de Ângeles. No dia 24, teremos a reunião do Conselho Espírita da região Tupi, Mearia e Bacabal. No dia 30, 31 e 1º de setembro, teremos o 14º Encontro dos Trabalhadores Espíritas de Balsas. Mais informação na FEMAR pelo telefone 3232-9907. Está acontecendo neste final de semana o Bazar de Bijuterias e a pré-venda do livro comemorativo dos 20 anos do Centro Espírita Fraternidade. O livro será lançado no dia 27 de outubro, mas neste final de semana você pode antecipar a compra do livro que tem o título de Fraternidade em Versos. No dia 14 de setembro, às 18h30, no Centro Espírita Francisco de Assis, localizado na Rua Desafogada 73 Centro, aqui em São Luís, a AME, Associação Médico-Espírita do Maranhão, estará fazendo um seminário de prevenção ao suicídio com o título Suicídio, Precisamos Agir. O Centro Espírita Francisco de Assis fica bem perto da fonte do Ribeirão. Está chegando o 33º Encontro Espírita da região Tocantina na cidade de Imperatriz. Este ano, o tema central do encontro será Nossos Filhos São Espíritos. A abertura será no dia 27 de setembro no auditório da OAB na Rua Simplício Moreira 1083 Centro. E no dia 28 e 29 o encontro será no auditório da UFMA na Rua Urbano Santos em Número Centro. Mais informações pela FEMAR 3232-9907. Vamos agora ao nosso momento de arte espírita, hoje com o poema do Espírito Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier e o tema do poema é rogativa de paz. Conhecimento sobre arte espírita de qualidade. Você acompanha no Momento Cultural. Momento Cultural. Onde estiveres no mundo, não te queixes, nem te irrites. Não assombra sem limites, nem sofrimentos em vão. Suporta com paciência qualquer toque de amargura. A aprovação nos procura, trazendo renovação. Trabalha, serve, perdoa, se alguém te lameia o nome, que a tolerância te tome por mestra de amor e luz. Ninguém passa pela terra caminhando indiferente. Essa luta, esse luta, outro é doente, cada qual na própria cruz. Às vezes, quem te deprime, quem te ofende ou desprimora, carrega chagas embora o lindo porte que traz. Muita gente que parece felicidade e barulho, vício, pompa, inveja e orgulho, é pranto pedindo paz. Compadece, te caminha, na fé com Deus te alcança. Não apagues a esperança do coração de ninguém. Recorda que o céu te busca, não para ver pedra e espinho, mas para ser no caminho o apoio vivo do bem. Que maravilha, esse poema de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier. Nós queremos enviar o nosso abraço de paz para todos aqueles que estão ligados no programa, o que é o Espiritismo. Abraços para todos do Grupo Divulgar, rogando sempre a Deus que abençoe a todos e que continuem com esse trabalho maravilhoso de divulgação da Doutrina Espírita. Agradecemos também aos nossos companheiros que nos deram suporte aqui, técnico. Hoje foi o Raimundo aqui no estúdio e o Souza através do Zap, mas foi uma tabelinha que deu certo. E agradeço também de maneira especial a presença do nosso irmão Robson Martins aproveitando um pouco mais para explorar aqui a sua sapiência para que ele ao fazer as suas despedidas nos dissesse o que significa o Espiritismo em sua vida. Fica à vontade. Caros amigos ouvintes, eu é que agradeço a acolhida da Ilha do Amor na 106.3 do nosso amigo Brito aqui ao lado o nosso amigo técnico que é Raimundo. O Espiritismo para mim foi a boa nova em minha vida. Questionava-me o que eu era. Questionava-me por que o mundo é tão atribulado de sofrimento. Questionava-me de várias coisas e não obtia as respostas necessárias para as minhas inquietações. A partir do momento que eu adentrei a casa espírita onde Deus colocou em minha vida um anjo que me fez adentrar uma casa espírita eu comecei a encontrar as respostas às minhas inquietações. Comecei a descobrir quem realmente sou. qual o meu papel diante da vida diante do mundo diante de Deus e o que o futuro me reserva. Diante disso a minha vida se transformou completamente a partir do momento em que fui comecei a trabalhar dentro da casa espírita a partir do momento que comecei a entrar no movimento espírita onde fui convidado a ser palestrante a estar no grupo de comunicação espírita da FEMAR conhecer as realidades de cada casa espírita me envolver com amigos companheiros pessoas muito maravilhosas que entraram na minha vida a minha vida se transformou para melhor porque comecei a descobrir a mim mesmo encontrar as minhas falhas os meus defeitos e trabalhar em cima de cada uma para que a cada dia a cada momento eu possa estar melhor do que ontem do que fui ontem e a doutrina espírita como consoladora que é me trouxe esse consolo essa vontade de querer trabalhar mais essa vontade de pensar muito mais no próximo do que a mim mesmo querer ser um homem de bem ainda com a vestimenta grosseira do homem velho mas buscando a cada dia a cada momento se despedir se despedir desta roupagem trazendo para a minha vida a roupagem do homem novo buscando cada vez mais o conhecimento buscando mais aperfeiçoar-me dentro da doutrina dentro dos ensinamentos de Jesus buscando levar as pessoas aquilo que eu comecei a aprender e que ainda engatinho dentro da doutrina mas a cada aprendizado eu não guardo só para mim eu tento divulgar porque o melhor benefício da doutrina é a sua divulgação então dizemos no nosso meio que quando o trabalhador está pronto o serviço aparece e bote serviço nisso e se nós pensarmos que a morte é o fim de tudo que na morte vou descansar equivocados estamos porque não ficamos de braços cruzados no mundo espiritual o trabalho nos espera também e esse trabalho de divulgação me faz cada dia tornar-me um homem feliz porque aquilo que eu absorvo de conhecimento eu não guardo somente para mim eu tento divulgar fazer esse trabalho de divulgação da doutrina espírita trabalhando na comunicação espírita dentro do órgão federativo do Maranhão também estou ajudando as casas espíritas ajudando o movimento ajudando aquelas pessoas que buscam consolo que buscam querer saber mais sobre si mesmo a doutrina nos faz nos proporciona isso nos traz a felicidade e nos traz uma lembrança que eu não estou trabalhando para uma casa espírita nem para um movimento espírita eu estou dando continuidade ao trabalho de Jesus que beleza agradecemos a presença do nosso amigo Robson Martins muito obrigado pela sua presença e que Deus lhe abençoe seja bem-vindo outras vezes ao programa eu que agradeço a todos vocês e muito boa iniciativa da rádio Ilha do Amor muito bem nós queremos reforçar o convite estou aqui um pedido do nosso amigo Reinaldo fala sobre a feijoada eu já falei vou falar outra vez sobre essa feijoada fluidificada gostosa que vai estar sendo vendida amanhã na associação espírita Emmanuel lá na rua 19 lote 37 com a track 4 o preço é 15 reais e é uma feijoada que dá para comer toda a família você pode comer almoçar lá no local pode levar para casa para almoçar em casa o importante é que você compareça e prove se você provar essa feijoada amanhã você vai ficar freguês não vai mais deixar de comprar toda vez que a associação espírita Emmanuel fizeram a feijoada então nós estamos já nos finalmente do nosso programa o nosso amigo Raimundo o nosso amigo Raimundo está dizendo aqui olha está terminando já a tua parte não o programa que o programa segue até as 19 horas então eu agradeço a você querido ouvinte que esteve sintonizado conosco e faça um pedido especial não esqueça da nossa reflexão de hoje conquiste a sua paz procure ser pacífico crie ao seu redor um clima de paz não se deixe levar pelo discurso de ódio que nós estamos vendo na sociedade tanto fisicamente como virtualmente nós estamos vendo muito essa situação siga o caminho da estrada da paz espalhando o amor de mãos dadas com Jesus e como diz o poeta Brito no poema Minha Paz existe no meu interior uma luta feroz voraz que me leva pelo caminho da dor e afasta-me do caminho da paz sigo lutando no desejo de vencer o homem bárbaro insano e radical e nesta luta preciso deixar morrer homem velho bruto e animal visto então a divina armadura uma proteção enviada por Jesus feita de fé esperança e brandura feita de fios de amor de luz caridade safirina luz e assim vou vencendo nesta guerra pacificando e enfiro a terra do meu coração finalmente esta luta se encerra quando desperto a consciência trabalhada no perdão querido ouvinte trabalhe a paz faça da sua vida um poema divino de paz e seja feliz porque o nosso nobre espírito Emmanuel na obra paciência psicografia de Chico Xavier nos diz que tanto quanto possível aceitemos as tribulações que a vida nos reserve e saibamos usar o amor e a tolerância a paciência e o espírito de serviço para que estejamos realmente conquistando os valores e bênçãos da paz não esperes que o próximo te solicite cooperação colabora de maneira voluntária na certeza de que estarás realizando valiosas sementeiras de trabalho e de amor na construção de um futuro melhor desejo a todos um final de semana maravilhoso com muita paz o programa segue agora com músicas e mensagens até as 19 horas tchau tchau até a próxima semana você ouviu o que é o espiritismo oferecimento da associação espírita emmanuel localizada no bairro do quatrac 4 rua 19 lote 37 eu não tenho asas para voar tchau